Olá, parceiro! Analisando os resultados dos nossos clientes, identificamos algumas características em comum que os nossos clientes de maior sucesso possuem logo no início do seu projeto. Elas são fundamentais para iniciarmos os primeiros passos básicos e lhe ajudarão a construir uma base sólida para entregar os primeiros sucessos aos seus clientes. Para isso, compartilhamos com vocês os requisitos de sucesso. Nós descobrimos que contas que cumprem estes critérios possuem uma taxa de sucesso 380% maior no uso do RD Station. O primeiro requisito é termos um site publicado ou domínio e hospedagem registrados com conclusão prevista para término do site. Neste último caso, deve-se ter planejada uma estratégia de geração de primeiros resultados, conforme a metodologia do PAR. Você não deve utilizar plataformas de hospedagem gratuita, como o Wix ou o Blogger. Tenha acesso às informações de todas as contas do cliente, para garantir a efetividade das configurações necessárias. Faça um mapeamento das integrações existentes e não existentes ou que prejudiquem a experiência do cliente e não esqueça de informá-lo durante a venda. Identifique todos os possíveis softwares e aplicações que serão integradas com o RD Station e não esqueça de validar com a equipe técnica da RD e do cliente qualquer exceção. Não esqueça do escopo da venda. Ele não pode ser um projeto pontual com data de término prevista. Se o seu cliente será um e-commerce, não esqueça de conferir a lista de integrações já disponíveis com e-commerces e o que você precisa ter de informação extra. É necessário ter também no mínimo mil contatos gerados, ou geração de leads comprovada, ou mil reais para investimento mensal em atração. E com políticos? É recomendado fazer um pagamento anual antecipado e ter site ou blog há pelo menos seis meses. Comprovando que o objetivo não é só uma campanha ou mídias sociais, e sim o relacionamento e a geração de leads. Caso o seu cliente seja um portal ou blog, ele precisa ter um produto para comercializar e um modelo de negócio bem definido. Por fim, se o seu cliente já foi cliente da RD no último ano, ele deve vir com pagamento anual antecipado. Prontos para começar? Prontos para começar? Prontos para começar? Prontos para começar? Obrigado.